Olá, gente linda aqui do meu canal, sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran. E hoje eu vou dar um grauzinho aqui na casa bem rapidão, né? Gravar mais uma rotina pra vocês, que vocês sabem, né? O meu canal mostra minha realidade, mostra tudo que eu faço, compras, né? Tudo, tudo que acontece aqui na minha casa, na minha vida, eu trago aqui no canal pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Gente, tem muitos comentários, né? Falando que o YouTube não tá entregando as notificações. Vocês apenas se desescrevam e depois se inscrevam de novo e apertam, gente, naquela teclinha do sininho, né? E colocam o nome todas, que aí dá certo, viu? É porque às vezes acontece isso mesmo. Então, eu vou tá aqui ajeitando o quarto, minhas coisas tá muito bagunçadas, gente. Mas é rapidão, eu ajeito, né? Por conta das crianças que bagunçam. Mesmo todo o tempo ajeitadinha, não. Então, bora lá. Vou começar aqui pelo quarto, né? Ajeitando aqui a cama. E vá renta e passando o pano aqui no quarto. Ajeitando 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 aqui no quarto. No quarto. Ajeitando aqui no quarto. Ajeitando aqui no quarto. Os amores agora, já organizei aqui um pouco a cama, né? Então, vou estar varrendo e passando o pano. Aí, depois, eu vou limpar a sala, depois a cozinha, viu? Então, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e venha fazer parte da nossa família Frama de Princesas. Hoje, gente, eu não vou fazer almoço, eu vou só esquentar ali a comidinha de ontem e fritar umas calabresas bem rapidinho para as crianças comerem o que elas gostam, né? Tem o arroz e tem o feijãozinho de ontem. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.